Salve, 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 galerinha Toma aqui pra décima rodada Grêmio contra Botafogo aqui, mano E vamos que vamos, né, mano Botafogo também, ó Perdido aí no campeonato, véi Só que tá na briga, né, mano Tá na briga pra disputar Copicha Eu acho, se não vier o fórum Acho que não, nem me lembro, véi Caraca, saudar eles, véi Nós tamo com um jogador machucado Deu um expulso, véi, tá difícil, tá difícil Minas, vamos empatar, não pode ser, véi Temos que ganhar, eita Um comercialzinho de leve Não, eita, eita Eita Vamos lá, vamos lá Início do segundo tempo, agora vamos golear, véi Ó, um exército A goleada Nosso time é time de segundo tempo, véi Eu faço meu time pra chegar No segundo tempo Quando o exército do outro tá cansado É nóis que vai pra frente, meu Só que 1x0 Vitória magrinha Ezequiel Minha pipoca no teu chaminel Caraca, nós ligamos de 1x0 Que chorado, mano Cara, o Botafogo tá muito bom, cara Pra ter segurado 1x0, cara Enquanto o Grêmio só tá metendo em goleada, véi Aí o Galo não perde, véi O Galo não entrega o bagulho, tá ligado Vamos pro jogo do Totten O jogo da Aruma ainda não tá pronto Mas espero que até chegar na Aruma já tá pronto, véi Totten contra Wolverpon Wanderlust Não sei nem falar, véi Eu não sei pronunciar, mano Coça Ih, os caras começaram já com o treino No jogo já era um O Hulk assistência de Ericsson Um pra nós Ih, machucou Era que dá Nariz quebrado Aí não Ericsson faz mais assistência de Hulk Óbvio Os caras trocou um gol Um fez outro Fez assistência Foi o contrário, véi Aí não tem Não tem nem o que eu falar, mano Não tem, eu vou Me feirar Mas o jogo dormiu, mano Olha esse comercial Que coisa bonita, mano Pai, trocine a nós aí, véi Segundo horário Meioi 3 a 0 Falei segundo horário Segundo tempo Eu tava olhando aqui pro lado Eu me buguei tudo Mano Vergonete O cara Duas Dois caras se machucaram, mano Fala sério, mano Eu vou botar quem pra jogar Eu tô decidindo um campeonato E os caras começam a se machucar, mano Não Fala sério, cara Isso é uma vergonha, mano Sério mesmo, cara O que eu vou fazer agora? Dois caras machucados Três com o Hurricane Meu Deus Eu nem tenho médico pra tudo isso, véi Pelo menos Tamo isolado Líder isolado Vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete O cara não vai chegar nos mesmo O saldo de gol Que nós Que nós Tá Lindão Vamos ver Será que o jogo aí O jogo tá pronto Quanto Frosione 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 Zeco Firmino William William E não vai em gol Não vai em gol Nossa, tá Eu acho que é o melhor Ó, William Cara, botei nosso time pra ser muito bruto no ataque, velho Sensacional, cara Ele deu uma armada muito tática nesse time Nossa, só dá nóis, véi Só que não faz o gol, véi O time tá numa má fase Impressionante Impressionante Vamos pro início da segunda etapa É agora Nós queremos gol, time Nós queremos gol Firmino Abre o placar também com o Firmino William Firmino e William Dizer que não fazer gol E é Pedi já pra Chorar, velho Boa Ganhamos, mano Dois a zero Ganhamos, ganhamos Boa, time Boa, cara Boa Foi tudo com vitória O Grêmio foi a vitória mais chorada agora, mano Ficou um, três, dois Ficou um, dois, três Estamos em nono com a Roma E os outros são quase em líder O Grêmio tá em segundo E com o Tottenham tamo em líder E é isso aí, galera Vai deixando o like Aqui Aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau